Hoje o lulismo representa muito bem essa perspectiva da administração da ordem e que pode parecer uma coisa bastante encorajadora, considerando os quatro anos passados, em que nós tivemos na iminência, ou pensávamos ter vivido na iminência de um governo, na volta de um governo ditatorial. Então, a gente hoje vive o restrevelecimento dessa perspectiva. A campanha eleitoral do Lula foi uma campanha rasa do ponto de vista de compromissos reformistas. Foi uma campanha absolutamente nula desse ponto de vista. Ele mencionava as conquistas e as realizações dos seus primeiros governos como um salvo conduto que garante dor, tanto para as classes populares como para as elites dominantes. Nós vemos hoje no seu governo a retomada dessa perspectiva, que me parece muito insuficiente em relação aos desafios que podem surgir a qualquer momento. Nós vivemos hoje aqui uma espécie de autossatisfação com os índices econômicos, a inflação, a retomada do crescimento, dos investimentos e a popularidade decorrente do presidente Lula. Porém, eu vejo essas questões todas como muito instáveis como muito instáveis. Nós temos uma conjuntura internacional muito instável, sujeito a desequilíbrios que a qualquer momento podem colocar em questão tudo isso. E eu penso que que um governo de esquerda, ao mesmo de frente ampla, as esquerdas dentro desse governo, teriam que ter um comportamento muito mais construtivo, muito mais positivo, tensionando o quadro político em direção a uma a um programa realmente que pudesse colocar a democracia para as grandes maiorias como um regime sedutor, como um regime promissor. Isso a gente não vê. Não há tensionamento nenhum a um discurso de que, para ser governo, a gente tem que fazer isso que está sendo feito. E eu acho que isso tem que ser questionado. Eu penso que você tem margens para disputa política, você tem margens para o tensionamento político, tanto do ponto de vista de medidas econômicas, como do ponto de vista dos valores. Por exemplo, a conciliação com o conservadorismo evangélico me parece chocante. A gente tem que abrir a discussão sobre os valores e há uma angústia muito grande que, se a gente for colocar isso em discussão, a gente vai perder voto. Quer dizer, é uma coisa muito conservadora. Quer dizer, esse país é um país campeão das desigualdades sociais. Esse país é um país que vive uma situação de insegurança terrível. As pessoas estão sendo massacradas. A juventude negra está sendo massacrada. Essa guerra às drogas é um desastre ecológico. Está destruindo a juventude negra, pobre. Ele está carregando recursos que não têm nenhuma produtividade. Então, eu acho que a gente não vê isso sendo discutido. A famosa Faria Lima, o centro do capital financeiro do país, isso não é discutido. Os lucros obtidos com a dívida pública, isso não é matéria de discussão, isso não aparece em lugar nenhum, liderança nenhuma de esquerda. As lideranças de esquerda estão todas preocupadas com as eleições do ano que vem e se mantendo nos cargos. Então, é um desarmamento. Eu penso que as esquerdas brasileiras estão se desarmando e, numa eventual crise que coloca essas coisas de novo, esses desafios de novo na palco, as esquerdas estão sem programa, estão sem proposta. Obrigado.